Num mundo em que muitos só pensam em rosas, hoje é o girassol quem brilha e faz a diferença. Cheio de charme, cor e alegria, essa flor imponente nos dá uma bela lição de vida, ensinando muito sobre resiliência. Assim como o girassol, transcenda amor por onde quer que você for. A vida é um girassol que na escuridão se curva, porém logo se levanta, quando vê a luz da esperança chegar. Você pode ser belo e forte como um girassol, mas aprenda a ter luz própria e não viver atrás da luminosidade alheia. Karine Santiago. O sol nunca vai embora para quem tem alma de girassol. Eu tento ser girassol, mas a vida insiste em me fazer beija-flor. Assim como um girassol, preciso do sol a me iluminar. Deixei de ser carrossel e girar sempre no mesmo lugar. Hoje sou o girassol e sigo tudo que me ilumina. Amanheceu primavera, e junto aos girassóis eu vou seguir a luz do sol. Quando as borboletas aparecem, até mesmo o imponente girassol se curva diante de tamanha magia. Nem tudo na vida são flores, mas quando flor, que sejam girassóis. Me apaixonei por ela quando vi que ela era uma flor diferente. Um forte girassol, que continha sua própria luz. Karine Santiago. A beleza do girassol vem do fato dele escolher focar-se sempre na luz. Karine Santiago. Seja como um girassol, que gira para todos os lados para alcançar a luz. O girassol não se preocupa com seu desabrochar, ele apenas segue em direção da luz. Vou mergulhar no mar de luz que há em mim, como um girassol. Eu sou o girassol que vive na órbita do seu amor solar. Nessa tempestade chamada vida, precisamos ser resilientes e procurar a luz do sol, assim como os girassóis. Os girassóis são as estrelas da terra. Karine Santiago. Seja como o girassol, aproveite cada raio de alegria que a vida nos proporciona. Resiliência é ser girassol mesmo durante a chuva. Mayara Benat. Girassol, você gira o sol que tenho em sorriso, aquece o sol que sou. Os girassóis me ensinaram a ter esperança, pois no fim das contas, o sol sempre volta para nos iluminar. É necessário coragem para ser como um girassol, pois haverão dias sem luz. Karine Santiago. Precisei, durante um certo tempo, me debulhar em lágrimas para regar e florescer as minhas sementes. Hoje sou feito girassol, não posso ver uma fresta de felicidade, que sigo na direção. Mateus Rocha. Gira teu sol coração e nos ilumina, sempre. Ela era sol, ele girassol. No futuro sempre haverá luz, se você viver como um girassol. E tudo começa com o florescer de um girassol, em plena seca. Abandone as sombras, seja girassol. Prefiro ser como girassol, que busca o brilho do sol mesmo nos dias nublados, do que a incerteza da próxima hora sem a luz do meu amado. Ela tem tanta luz que quando passa os girassóis a seguem. Karine Santiago. Eu sou lua, eu sou sol. Eu sou girassol. Em momentos de paz, me sinto como um girassol do campo com a luz me aquecendo enquanto a brisa leve me balança. Karine Santiago. Ela girassol, feito um girassol. Desejo um amor como o do sol e o girassol. A sociedade me obriga a ser rosa, mas o que quero mesmo é ser girassol. Preciso plantar no peito um girassol, para ver se aprendo a seguir a luz. A estrela precisava de amor para continuar brilhando. O girassol precisava de luz para continuar vivendo. E um encontrou no outro o que lhe faltava. Tenho alma de girassol, quero luz na minha vida. Se as rosas falam de amor pelo outro, os girassóis discursam sobre amor próprio. Karine Santiago. Se minha alma virasse sol, meu corpo seria um girassol. Então, não temeria esse temporal, essa chuva fria de ilusões, que sempre me afoga em desejos. Seja a flor de girassol de alguém. O segredo é se permitir florescer como um girassol. Observar os girassóis me ensinou que, mesmo durante a tempestade, é possível continuar seguindo a luz. Maiara Benate. Seja como um girassol. Deixa-te seguir pela luz e encontrarás o sol.